E aí pessoal, mais um vídeo aqui, e no vídeo de hoje trago para vocês nada menos do que a Colt Patterson, que é um dos primeiros modelos de revólver criado, e além disso também é um modelo utilizado na série Supernatural, que em português sobrenatural, é usado para matar qualquer bagaça, até o Zé do Caixão. E é claro, feita completamente de PVC. Então é isso aí, e eu vou mostrar toda a construção para vocês. Primeiro temos aqui o molde da arma, onde eu vou estar deixando na descrição, e eu vou estar colocando por cima e sublinhando toda a parte que eu vou cortar no PVC, que é a parte toda funcional da arma. Tirando apenas o cano e o gatinho. Então, aqui temos o cano de 40mm, e eu vou estar marcando o comprimento de 30cm. E assim, basta estar cortando com a micro-retífica, e também vou estar marcando o meio para poder abrir o cano. E depois, com o soprador térmico, eu vou estar aquecendo todo o cano para poder deixá-lo plano, dessa forma. E agora aqui, com o molde em mãos, basta estar cortando toda a parte sublinhada. Aqui eu vou dividir o molde em duas partes, tá? E agora, e eu vou tirar a parte que fica o tambor e o calmo. Então, basta estar colocando a parte do molde em cima do PVC, e sublinhando com o lápis. E vai ficar mais ou menos assim. Agora, com a outra parte da frente, que é o suporte para o cano, e temos as duas partes aqui. Então, com a micro-retífica, basta estar cortando toda a parte sublinhada. Então, depois de ter cortado a primeira parte, basta colocar em cima do PVC novamente, e sublinhar como se fosse outro molde. Assim, vamos fazer a segunda parte. Então, basta cortar novamente. Agora, com as duas partes de cada, vamos começar a parte do sistema. Então, eu vou cortar a parte do molde que tem o cão, para poder fazer o raspunho do sistema. O sistema é mais ou menos esse. É bem simples, apenas o cão e o gatilho, onde são pequenas rampas para que possam se encaixar entre si. Então, eu tiro a largura e a altura da peça, para saber mais ou menos o quanto de tamanho eu vou ter que fazê-las. E assim, eu vou cortar quatro partes iguais, para que quando eu juntar todas elas, faça uma única parte sólida. E basta estar colando com a cola instantânea. E assim, eu vou colocar o pedaço do molde em cima, e sublinhar para poder estar cortando. E, é claro, fazendo o pequeno pedaço que eu também fiz no desenho, que vai servir como encaixe para o gatilho. Usando a lixa eu tiro todas as imperfeições. E agora com o resto que sobrou das outras partes, eu vou estar usando, já reaproveitando para fazer o desenho do gatilho e assim está cortando novamente. E agora que temos o cão e o gatilho, eu vou estar fazendo um furo em cada um para a articulação. Como vocês podem ver, eu também coloquei um prego em cada local para que mantenha fixo na estrutura da arma. Com a medida de 1,5 cm de largura, essa vai ser a espessura para o preenchimento da arma. Então, eu vou fazer algumas partes, independente do comprimento, mas apenas com 1,5 cm que é para mim colocar no contorno da parte estrutural. E assim, com o soprador térmico, eu vou modelando ao redor e com a cola instantânea fixando na parte da estrutura. Aqui eu tirei um pouco do excesso e eu vou estar fazendo um corte para o encaixe do cão. E aqui no resto, eu vou estar fazendo a mesma coisa, preenchendo, colando a testa com cola e modelando com o calor. Aqui eu tenho pequenos pedaços de PVC, onde eu fiz furos da espessura dos pregos que eu coloquei na estrutura. Assim, vai manter tanto o gatilho quanto o cão em uma mesma posição, sem deixar que fiquem bambiando na parte do prego, mantendo na mesma posição central, dessa forma. Aqui eu tenho um pequeno pedaço de PVC, onde eu vou estar colando na parte do punho para que puxe o elástico que vai movimentar o cão. E assim, eu também tenho outro pedaço aqui que sobrou das rebarbas e eu vou estar usando, aproveitando, para que impeça que o cão vá muito para a frente. E aqui na parte da frente, eu vou continuar preenchendo a parte da estrutura. E assim, cortando o excesso novamente. Agora eu vou prender o elástico aqui no cão, na parte de PVC que eu havia fixado, isso que vai dar um movimento, e também no gatilho para que ele volte para a posição inicial, para que possa travar novamente com o cão. Funcionando mais ou menos assim. Aqui eu tenho uma tampa de cano de 32 e eu vou estar fazendo as marcações, mais ou menos, da espessura da estrutura da arma, para estar podendo fazer o recorte. primeiro eu vou estar lixando uma parte, mais ou menos do tanto da espessura, para tirar como referência. E aqui na parte de trás, alinhado a essa parte da base, eu vou estar marcando um centímetro, para que assim eu possa cortar. Primeiro eu vou cortar completamente de um lado, deixando ligado por apenas um lado da estrutura. Como vocês podem ver, eu não corto até o final de uma das partes, apenas em um dos lados. E assim eu tiro. Eu vou fazer o fechamento da parte da estrutura da arma, colocando a segunda parte. E agora que ela está fechada, eu vou continuar a parte de trás da sustentação do tambor. Estou fazendo uma marcação para fazer um desconto de cada lado, para estar colando. Então eu vou estar cortando com a micro-retife. Agora eu vou cortar até o fim, para tirar toda a parte descontada. E essa parte vai ser a que vai encaixar no cano, onde eu vou poder fixar com a cola. Então, só passando a cola, está fixando. E do outro lado da mesma maneira. Agora eu vou passar uma pequena reta, desde a parte inferior, para fazer um desconto. Assim podendo encaixar o tambor. Senão ficaria torto. Então, eu vou colocar o tambor por cima de outra parte de PVC, para poder fazer a tampa. já que o cano é da mesma largura do que a parte de trás. E eu vou estar fixando com a cola. Então, aqui temos a parte da frente de sustentação do cano. E eu vou fazer a mesma coisa do que na parte estrutural. Onde eu vou estar colando com a cola e usando soprador para modelar e encaixar nas partes. E vai ficar mais ou menos assim. Agora basta colar uma parte na outra. Eu vou colocar por cima do cano de 20mm. E vou sublinhar para saber o tanto que eu tenho que descontar do cano para poder fazer o encaixe. Então, eu vou cortar com a micro-retífica toda a parte em volta. Dessa forma. Aqui, eu vou estar passando com um pouco de cola. e fixando na parte do cano. E aqui também, na parte de trás, eu vou estar passando cola e fixando um pequeno pedaço. E assim, modelando com o soprador. para que se encaixe no relevo. Agora, na parte do tambor, eu vou fazer outras duas tampas para que eu encaixe. E assim, cortando as duas, basta já passar a cola e fixar nas tampas. E então, está tirando o excesso em volta, deixando no formato do tambor. E assim, com o outro lado da mesma forma. Eu tenho aqui uma fita métrica e eu vou estar vendo a circunferência e dividindo por cinco, que é o total de furos do tambor. Onde a Coach Patterson possui apenas cinco tiros. E assim, eu vou estar fazendo os cinco furos com uma broca. E logo depois, eu vou estar usando uma broca maior ou uma lixa, para estar fazendo os furos na espessura da bala. E é claro, um furo central para sustentação do pino. Na outra parte, eu vou fazer as marcações alinhadas com os furos, que é na parte que iria as espoletas. Então, eu vou fazer pequenos relevos com a lixa, para simular essas partes. E também, com a ajuda da broca, para estar aumentando. E é claro, o furo central para que eu passe o prego, que vai fazer o papel do pino. E aqui na parte de trás, eu também vou estar fazendo outro furo central, onde esse prego ficará preso. Dessa maneira. E também, fixando a parte da frente da estrutura do cano. Agora, na parte de baixo da estrutura do cano, eu fiz um pequeno furo que transfixa até a estrutura da arma, podendo prender com um prego a parte de baixo, para que não fique solto. Dessa forma. E a arma está praticamente pronta. Agora, na parte da mira, um pequeno pedaço de PVC. E usando o biscuit, eu vou cobrir toda a parte do cabo da arma. Onde vai simular o cabo de madeira. Mas você também pode utilizar de dura epóxi. E assim, basta esperar secar de um dia para o outro. Agora, com uma pequena broca, eu vou fazer os detalhes na parte de sustentação do tambor. Eu fiz um rascunho utilizando uma caneta. E com a broca, eu vou ir talhando todo o desenho. E assim, na parte do cabo também, que é o detalhe do pentagrama. Eu vou estar pintando com a tinta prata. E depois de seca, eu vou estar fazendo aqui o cabo usando tinta acrílica fosca. De cor marrom. E também, após ter secado, eu vou estar passando outra camada de tinta preta. Para dar a sensação de gastura. E nossa arma está pronta. Bem pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do resultado final da coach. E é claro, se gostaram, não se esqueçam de estar deixando seu like. Para estar ajudando no meu trabalho. E é claro, se não for inscrito, se inscreva para receber mais vídeos como este. Lembrando, essa daqui já é uma encomenda. Então, para quem estiver interessado em adquirir uma, basta estar entrando em contato inbox da página. Beleza? Então, é isso aí. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.